Hoje mais de 40 milhões de crianças e jovens fazem as refeições nas escolas e boa parte do alimento consumido vem direto do campo e garante energia na hora da criançada aprender. Veja na reportagem da NBR. As agricultoras da cooperativa do Vale da Esperança, um assentamento da zona rural de Formosa, em Goiás, e os alunos da escola municipal Leãozinho não se conhecem, mas tem um laço em comum. É que a cooperativa participa do Programa Nacional de Alimentação Escolar e entrega para a escola, além das polpas de frutas, abóbora e mandioca toda semana. A gente vê que eles têm o maior carinho em preparar o lanche para as crianças. A gente se sente muito bem com isso, sabendo que elas estão lá, a espera desse suquinho que chega lá, a espera do pãozinho caseiro também que chega, né? E os outros produtos que a gente sabe que vai saudável para eles. Desde 2009, a lei determina que 30% dos recursos de aquisição de mantimentos da merenda escolar sejam usados para a compra de produtos da agricultura familiar. No cardápio do almoço estão os produtos da cooperativa Vale da Esperança. A mandioca dá mais sabor ao caldo de carne e o suco de tamarindo já está pronto para ser servido às crianças. Tem um gostinho, um pouquinho azedinho, mas é bom, é gostoso. O prato de prejilé é esse, arroz, feijão, salada e mandioca com carne. A escola oferece ensino integral e, por isso, os alunos tomam aqui o café da manhã, almoçam e lancham com produtos da agricultura familiar. Com a alimentação garantida, as crianças estão preparadas para as atividades extras. Elas têm aulas de dança, E reforço em matemática e português. E na cooperativa, além da satisfação de contribuir com a saúde das crianças, a renda extra faz diferença. Dá para a gente, na nossa sobresistência da casa, comprar nossas coisinhas de casa. Já consegui comprar minha máquina de lavar roupa, o meu fogão a gás que eu não tinha, essas coisas assim. Legenda por Sônia Ruberti